Para fazer a onda F, você pode usar a barra de ferramentas, clicando nesse ícone e selecionando, por exemplo, onda F do mediano à esquerda. Teste em pedância, clicando nesse botão. Veja a linha de base. E comece já da intensidade supramáxima, pois as curvas já estão marcadas para ser acumuladas. Eu já tinha definido a supramáxima a 15 mA no teste de condução motora. Então eu já começo nessa intensidade e vejo nessa tela a onda M e nessa outra parte da tela, com o ganho diferenciado de 250 µV por divisão, as ondas F aparecendo. Eu posso interromper a qualquer momento. Aqui eu já adquiri 16 ondas F. E vejo as ondas marcadas automaticamente. Aqui separadas e aqui sobrepostas. Eu posso ou remarcar uma a uma as ondas F, o que seria muito trabalhoso, ou remarcar em bloco. Então se eu, observando a superposição, vejo que o início mais precoce das ondas F está nessa posição do cursor do mouse, eu clico e arrasto até onde está o término mais tardio. Eu pintei a área onde eu desejo que o software marque automaticamente as ondas F. Clico agora com o botão direito do mouse e ponho, buscar ondas F por seleção. Todas as ondas foram remarcadas apenas dentro do intervalo que eu permiti. Essa linha azul tênue marca o início mais precoce e o término mais tardio é outra linha. No vídeo de ajustes, eu mostro como modificar e gravar as tabelas e gráficos, linhas e colunas que você deseja exibir. Então tá.